Olá alunos, então nós vamos falar agora sobre as operações de flangeamento, alargamento e dobradura de tubulações. Vocês podem ver aí no vídeo um conjunto que se chama kit flangeador. Esse conjunto é composto então de duas morsas com medidas para diversas bitolas de tubo, um flangeador, um cortador de tubos e as ponteiras para flangeamento e alargamento. A primeira operação que nós vamos mostrar para vocês então vai ser a operação de flangeamento de tubulações. Para isso nós vamos utilizar então a morsa com a bitola adequada àquela tubo que nós vamos flangear e o flangeador. Observe que a primeira operação a ser feita ali é colocar a porca flange no tubo porque depois de feito o flange essa operação não é mais possível, o flange impede a passagem da porca. Então nós vamos prender então o tubo na morsa de acordo com a bitola adequada. Então vocês vejam aí que está sendo feita essa operação agora. Deixa-se uma ponta do tubo para fora da morsa. A ideia é que fique mais ou menos a distância correspondente àquela flange que está representada ali na própria morsa. Então faz-se uma lubrificaçãozinha da ponteira de flangeamento para facilitar o deslizamento dela tanto na operação de flangeamento quanto na saída. é como se leva botar uma luva para mexer em óleo, obviamente, né? E aí você vai então com o flangeador apertar até que a flange esteja feita. Esse tipo de flangeador ele não tem controle de torque, então é uma operação mais visual mesmo. A gente vai fazendo o aperto ali e vai vendo se a flange está sendo conformada. Vocês podem ver agora que ele está soltando com facilidade, estava lubrificado, né? E aí já pode ser vista ali a flange bem conformada na morsa. Retirando, então, você verifica que ela está com uma boa aparência, um bom aspecto, né? E aí a porca já pode se alojar, então, naquele ressalto e depois, quando fizer o aperto, vai ficar bem vedado ali. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a operação de alargamento, fazer bolsas, que serve justamente para a gente fazer a união soldada em tubulações de mesmo diâmetro. Então, nós vamos substituir a ponteira de flangeamento pela ponteira de alargamento correspondente à bitola do tubo que nós vamos trabalhar, né? Veja que é intercambiável no flangeador, facilmente se trocam as pontas. E uma vez trocada, então, nós vamos fazer uma operação que é muito parecida à operação que foi agora mesmo executada para fazer a flange no tubo, né? Então, observem que está montada já no flangeador agora a ponteira de alargamento. Novamente, o tubo será montado também na morsa correspondente à bitola, né? Então, veja que são duas morsas com várias bitolas de tubulação. Todas as que são comumente usadas em refrigação estão ali representadas, no caso. Então, posiciona adequadamente, faz o fechamento da morsa. Tem que ser bem fechado para o tubo não escorregar, né? E aí também com a ponteira, com a ponta lubrificada, né? Você faz a operação de alargamento de maneira muito semelhante à de flangeamento. Apertando, então, o flangeador, até que a bolsa esteja conformada. Observem ali. Essa operação para soltar, se não for feita a lubrificação, ela fica muito difícil, tá, pessoal? E aí vejam a bolsa formada já na ponta do tubo. E aí vocês vão ver, então, que nós conseguimos, com essa bolsa, fazer a montagem, então, das duas partes. De forma que elas se encaixem uma na outra. A última operação, então, é a operação de dobradura de tubo. Nós vamos mostrar aqui um dos possíveis acessórios para fazer dobradura de tubo, que é o dobrador tipo mola. Então, ele serve, é muito apropriado para levar para o campo, porque ele é portátil, é pequeno, não é pesado. E ele deixa as dobraduras que nós precisamos fazer em instalações de campo, com a aparência, além de mais profissional, mais bem executada. Também evita que o tubo feche no momento da dobra, né? Que ele estrangule no momento da dobra. Era isso, alunos. Espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima aula, então.